Vem com DJ, ele pescai, sem que ele é mó piranha Vem com DJ Wizards, que ele é mó piranha Ele te bata, saca, saca, sem nem ter preocupação Ele te bata, saca, 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 saca Sem nem ter preocupação Ele te bata, saca, 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 saca Sem nem ter preocupação Ele te faz sacas, sacas, sacas... Senhora não se preocupa e se faz Depois do bailão, você vai ir pra minha bebê Soca, 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 soca na buzê Soca, 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 soca na buzê Quase Nas Mar-Levina Quase Nas Mar-Levina Quase Nas Mar-Levina Sлизando-se O que eu sou desacrediado?